Tá muito, você que tá chegando agora vai me contando de onde tá acompanhando o nosso programa, como é o caso da Sônia, mandando beijo, Ana Ferreira também, Bebedura, Laide também, muito boa essa ideia, Cíntia de Lambari, Minas Gerais, a Yolanda chegando agora de Porto Alegre, beijo, Pitangueira, São Paulo, Elisabeth também, a Heloísa, a turma toda de nove, a sua Maria José, a Mona da Nova Ceará, a Vânia, mandando beijo, a Sulene, a Roberta Rinaldi, Tapetininga, uhul, Brasília na área, Rio Grande do Sul também, o braço, boa Páscoa, obrigado, Clos, uma ótima Páscoa pra você e toda a família também, pra João Pessoa, também Azulene, Itaipuassu, Maricá, Rio de Janeiro, Souza do Rio Preto, Atalita também, a todos vocês, sejam muito bem-vindos, vamos encontrando aonde tá acompanhando o nosso programa, não é toda hora que a Lúcia está aqui ao vivo. É verdade, vamos aproveitar. Trânsito em São Paulo, uma loucura, todo mundo falando aí desse véspera de feriado, né? Isso. Mas ela está aqui firme e forte. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vou trazer daqui, vou tirar o papel protetor de um dos lados, tá vendo? Só de um dos lados. Daí eu vou posicionar assim, eu vou colocar ele aqui e venho com tecido e coloco aqui, desse jeito, eu consigo visualizar onde tá o termocolante. E ponho aqui, eu não estou utilizando papel protetor que não vai precisar nesse momento, ó, só uma primeira colagem, tá vendo? Já tá, já aderiu. Daí agora eu venho, tiro o outro papel protetor daqui, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, vou dobrar aqui, olha. Olha aqui, ó, eu já consigo acertar o viés direitinho aqui e vou dobrar ele todinho, parte por parte assim, porque esse viés ele tem uma estrutura, então eu consigo marcar muito bem ele, tá vendo? Agora eu marquei, ele tá certinho dos dois lados, ó. Aqui, ó, eu tenho possibilidade, ó, de arrumar ele e acertar. Agora eu venho aqui com papel protetor, eu vou pegar esse aqui, que eu guardo, viu, Doutor? Olha o detalhinho de papel protetor e coloco aqui, ó. Agora sim, eu conto de 20 a 25 segundos, pausadamente, pra dar aquela colagem definitiva e eu não vou ter problema. Vou poder lavar, vou poder fazer o que eu quiser aqui, que não tem problema, viu, Doutor? E a Ocilene chegando de Diadema também, Salvador mandando beijos, Natal, Maria Lúcia também, Guarapari, Espírito Santo, Ayrton, a Neuza de Jusifora também chegando, Margo também, cidade de Rio Grande do Sul, a Maria mandando beijos, e a Sandu lá no Paraná, perto do Maringá, a Fátima, Tatuí também, a Caça, São Gonçalo, Rio de Janeiro, a Marina, a Ivonete de Santos, a turma toda chegando, vão mandando mensagem, hoje é véspera de feriado, daqui a pouco tem a Páscoa, mas todo mundo acompanhando o nosso ao vivo. Agora, Doutor, eu virei a peça, tá bom? Eu vou pegar e tirar novamente aqui, olha, o papel protetor desse lado, novamente eu venho, posiciono, coloco o tecidinho aqui em cima, dou a minha primeira passagem, deixa eu acertar aqui, dou a primeira passagem, um, dois, três, aqui, ele deu a primeira colagem, tá? Agora eu venho, vou tirar novamente aqui o papel protetor desse outro lado, e já posso fechar aqui, ó, o viés, observo aqui, ó, pra ele ficar certinho, e venho acertando ele todinho aqui, ó, nesse lado também, daí eu olho, ó, se tá certinho, posiciono, e assim o viés vai ficar perfeito, né, sem erro nenhum, porque eu utilizei o termocolante pra tá posicionando. Agora eu pego o papel protetor, coloco em cima, e venho agora contando de 20 a 25 segundos, pausadamente, pra que ele tenha a colagem total, definitiva, tá bom? É importante esse processo, até pra garantir essa aderência total, né, do termocolante da Tec Leiva no tecido, ou no viés aqui nesse caso, né? Isso. E outra coisa, Doutor, após fazer esse procedimento, é importante que eu espere esfriar, pra tá manuseando o produto, tá? Espere esfriar completamente, que daí a colagem vai ficar definitiva, porque assim, se você utilizar, conforme eu tô ensinando, fazendo direitinho, temperatura do ferro, tempo certinho, então não tem erro, então não vai ter problema nenhum. Olha lá, e você que tá acompanhando, já conhecia o termocolante da Tec Leiva, que é sucesso no Brasil inteiro, olha aí o site, tem Facebook, que é entreter a dupla face Tec Leiva, tem o site da Tec Leiva, ó, e você encontra assim, ó, em rolos, né, ou em metro também, nas lojas de todo o Brasil, é a qualidade Tec Leiva que você já conhece, agora com o termocolante Tec Leiva, olha só que legal, facilidade pra todos vocês, um produto aí, olha o site, é teclabel.com.br. Olha só, terminado de colocar o viés, eu vou dobrar aqui ao meio e vou marcar o centro. Vou marcar o centro aqui, dá um pique pequenininho, eu posso tá marcando com giz ou com a caneta, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, dá um piquezinho pequenininho e já tá marcado. Agora aquele, aquele que sobrou, que eu usei quatro até agora, né, Doutor? Agora eu vou fazer o seguinte, o quinto eu vou dobrar ao meio e vou cortar. Volto aqui e vou colocar agora do lado direito, tudo bem? Vou falar assim, ó, coloco do lado direito, pinho com ferro, novamente temperatura algodão, olha, eu ponho do meio pra um lado e pro outro e conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Do outro lado. Aqui tá com papel protetor ainda, coloco aqui no meio. E vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, eu preciso esperar esfriar pra tirar o papel protetor. Que enquanto esse papel estiver aqui quente, ele está com aquela mordência, a cola tá ativa, né? Ela tá mordente. Então eu preciso esperar esfriar bem como está esse aqui, ó. Esse aqui já esfriou, já tá tudo certinho. Já esfriou, agora eu só vou tirar o papel protetor. Tiro de um lado, tiro do outro lado. Ó, aqui está o meio que eu marquei. Eu venho trazendo aqui pro meio esse aqui, olha. Vou centralizar. O direito mesmo. Isso, olha. Tá vendo que tá o direito pra cima. Daí eu vou trazer esse pra cá, o viés aqui pro meio. E do outro lado também, aqui pro meio. Daí eu ponho o papel protetor aqui em cima e conto 25 segundos. Olha lá, as peças prontas. Ela trouxe com diversas cores, né? E esse aqui eu coloquei até, ó, uma bolachinha, ó, aqui dentro. Tá bom? É, pode ir. Com chocolate, né? Coloquei ali. E a turma do YouTube também, todo mundo acompanhando. Alô, pessoal do YouTube. Um beijo pra Ana Moura, de Natal, Rio Grande do Morte. A Eliana também, gosto muito do programa. Obrigado, turma de Sergipe. A Tauane também, mandando beijos. A Maria da Penha acompanhando também. Erivaldo, mandando beijo. A Maria Silva, ferro é sem o vapor, ela te pergunta. Isso, ferro seco. E a Anazie Santos, mandando beijo. Jardina Pires, Rio Grande do Morte. A Neide, os incomodados que se mudem. Beijos, obrigado, querida. Beijo pra toda a turma aí, viu? O que que é? Tava tendo discussão aqui. Ela falou os incomodados que se mudem. O que que aconteceu? Me conta aí. Olha aí, Ana. Aqui eu já virei a peça. Já coloquei aqui, centralizei novamente. E vou contar novamente 25 segundos. E coloquei o papel protetor aqui pra tá protegendo a minha peça. Aqui, o Tauane, já tá praticamente pronto, tá bom? Eu só vou fazer o quê? Esperar esfriar. Depois que ele esfriou, olha aqui, é só virar do direito. Eu não preciso cortar os cantinhos, não precisa. Eu vou virar para o direito. Eu posso virar que não vai soltar, porque ele já tá bem frio, tá? Virei para o direito todinho a minha peça. Acerto os cantinhos e posso decorar ao meu gosto. Posso colocar um botão, posso colocar cianinha, posso colocar uma rendinha, tá? De acordo com o que eu quero. Olha, ele tá assim. Então, eu vou arrumar os cantinhos aqui com o dedo mesmo. Olha como fica certinho, tá? Fica assim. Perfeito. Daí, venho aqui e só vou passar pra sentar. Mais nada. Não preciso fazer mais nada, tá? Não usei nenhuma linha aqui. Não preciso usar termolina, não preciso usar cola. Somente o termocolante de frente. Super rápido a aula, né? Sim. Tá todo mundo comentando aqui da facilidade, hein? Tá bom. Prontinha a peça. Olha aqui, eu tenho essas opções, como você mostrou. Olha com o botão como fica gracioso. Pra dar de presente, pra vender. E, ó, custo praticamente zero, tá? Bem pouquinho mesmo. É, e o termocolante, olha que pouquinho, dá pra fazer muita coisa. Olha aqui, eu usei isso aqui. Olha o tanto que sobrou. Bastante. E é assim, olha, eu vou mostrar pra vocês essa barra aqui, que a gente faz. Olha aqui. Eu fiz uma barra desse shortinho, termocolante Tecleave. Olha aqui, ó. Tá? Definitivo, posso lavar. Olha aqui, olha o acabamento desse shortinho feito aqui. Ainda fiz aplicação também, viu? Não vai sair. Você pode bater aqui, ó. Lavar que não vai sair. Olha só, o Sônia Ferretti dando um show. É a prova dos nomes aqui. Mandando beijos aqui, todo mundo falando, mandando beijos. Olha, quero todo mundo mandar mensagem. Até porque ela veio especialmente véspera de feriado. A Cacirene chegou também. Que bom. A Paranaense, que mora em Natal, uma vez eu mando beijos. Sou de Ibaté. Ibaté, desculpa, Tânia. A Prada, Jovenita. Mandando beijos. Parabéns pela aula muito bem explicada. Diz assim, Tia Irani também. Apaixonada por esse ferrinho acedido. Onde compra o papel? A Astrid Pergunta. Tá nas lojas de todo o Brasil, né? Sim, sim, já está, sim. É o termocolante definitivo Tecleabel. Ele é definitivo, tá? É pra você não ter mais preocupação. Se vai soltar, é pra pé te aplique, vai substituir a costura com uma colagem definitiva. E eu quero saber se você tá me assistindo aí, se você já faz parte do meu grupo pra vocês saberem de dicas. Vamos, vamos. O nosso ateliê Luciene Ferretti tá esperando você. pra ver essas dicas do termocolante definitivo Tecleabel, da Entretela. Como é que é? Nosso ateliê Luciene Ferretti. Grupo aqui no Facebook, tá? O grupo fechado que tá esperando você. Tô perguntando se compra por metro. Tem por metro e por rolo, né? Depende da loja que você for procurar. Isso, isso mesmo. O que você vai ter que procurar é sempre com a grife Tecleabel. Olha aí. A Tecleabel é sucesso no Brasil inteiro, ó. Termocolante Tecleabel. Todo mundo conhecia pela Entretela do Praface, mas agora tem mais um produto que é o termocolante da Tecleabel. Olha que sucesso. E aí está o telefone pra vocês. Olha aqui, Doutor. Eu fiz as orelhinhas pra você ver como no feltro fica excelente com o termocolante. A mesma coisa do termocolante definitivo Tecleabel eu fiz aqui, ó. Eu não só fiz a aplicação da orelhinha, como eu fiz, ó, a estruturação. Olha como ela está firme. Pra fazer esse laço super gracioso também. Você trabalha com tecido, mas só lembrando, pessoal, que eu posso trabalhar com feltro, cortiça, né? Esse aqui é o termocolante definitivo Tecleabel que substitui a costura, certo? Então eu vou utilizar no tecido, no jeans, na sarja. Agora, na cortiça, nos outros produtos, é a Entretela do Praface Tecleabel que é pras artes decorativas. Que eu já trouxe muitas aulas aqui pra vocês também. Obrigado aí, Luciane Ferretti. Que show de Tecleabel. Agradecer a todos vocês desde a Páscoa, a Coelhinha da Páscoa que traz isso pra mim. O que você pediu pro Coelhinho? Ah, eu pedi muitas bênçãos na vida de vocês, na vida da minha família e da sua família. Que Deus cubra de bênçãos, de muito amor. E por que não um pouco de chocolate também pra doçar nossa vida, né? Ah, chocolate faz bem aí. Que chocolate que você gosta? É branco, preto, amargo? Eu gosto de tudo. Sempre chocolate, né? Feliz Páscoa pra vocês. Muita saúde, muita luz. Não só no dia de amanhã, como no almoço de domingo. Que seja uma sexta-feira santa aí pra aqueles que rezam, né? Enfim, uma sexta-feira católica ótima pra vocês. Com muita alegria. Beijo pra vocês, Luciane Ferretti. Pra todos vocês também obrigado pelas mensagens. Feliz Páscoa pra vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.